A Câmara de Vereadores recebe nesta sexta-feira a presença do presidente do IP Saúde do Rio Grande do Sul, Júlio César Ruivo, mais conhecido como Ruivo, da cidade de Santiago e vem conhecer Santa Maria, rever os grandes amigos aqui no nosso Legislativo Municipal. Tudo bem? Como vai o senhor? Vou bem. Quero saudar a todos os amigos, agradecer por essa acolhida, especialmente ao nosso presidente, Coronel Vargas, a toda a bancada do progressista que me recebeu nesta manhã, bem cedinho, tirei eles da cama, eu acho, não sei se eles vêm trabalhar cedo, mas eu acredito que vêm, me disseram que chegam cedo, aqui são vereadores atuantes, e prazer de rever o Poder Legislativo de Santa Maria, sempre fiz grandes amigos, eu tenho uma história de participação no Legislativo através da Câmara de Vereadores, eu surgi na Câmara de Vereadores de Santiago já há alguns anos, e depois me tornei vice-prefeito, prefeito, presidente da AM100 e também presidente do nosso consórcio aqui de Santa Maria, que é um consórcio regional, onde eu tive o privilégio de conviver com muitas pessoas e fazer muitas amizades aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma terra onde eu fiz a minha formação, eu devo muito a Santa Maria, a minha formação acadêmica, inclusive de ensino médio, foi aqui no Maneco, então eu tenho uma relação bem próxima com Santa Maria, e vivi muitos anos aqui, acho que quase 11 anos, vivi aqui em Santa Maria, é claro que o tempo faz a gente se afastar, porque eu retornei a Santiago por força da minha profissão e por relações familiares, porque sou de lá, mas eu nunca deixei de estar presente em Santa Maria, tanto é que quando eu concorri a deputado, eu tive uma bela votação aqui em Santa Maria por essas amizades que eu construí durante essas fases da minha vida. Ser presidente do IP Saúde não é uma tarefa muito fácil, entendemos isso principalmente pelo nosso município que luta pelo retorno deste plano. O senhor assumiu há cerca de um mês, como está sendo essa experiência e o que o senhor vem trazer de bom para Santa Maria? Olha, é uma experiência nova para mim, bastante desafiadora, como eu falei anteriormente, eu fui presidente de um consórcio de saúde aqui de Santa Maria, que é da região central, e também fui secretário de saúde durante cinco anos. Então, o meu conhecimento, a minha bagagem como prefeito, a minha bagagem está relacionada mais ao sistema único de saúde. No IP, é uma estrutura totalmente diferente para mim. Então, esses primeiros 15 dias, principalmente, foram de conhecimento, de diagnóstico situacional, de conhecer a estrutura administrativa do IP. É uma estrutura enorme, é o quinto maior orçamento do Estado, 2 bilhões e 600 milhões, eu não tinha noção disso. também tem 10 mil e 500 prestadores de serviço e 10% da população gaúcha são conveniadas com o IP. O IP atende mais de 1 milhão e 100 mil pessoas, usuários, que têm o IP. E eu quero, e vou ter, se Deus quiser, essa alegria, de poder assinar o contrato com o município de Santa Maria, porque o município de Santa Maria batalha há muitos anos para que seus servidores tenham acesso ao IP. E ao IP, hoje, eu considero o melhor plano de saúde, com todo respeito aos demais, mas o servidor público tem o privilégio de ter um convênio de saúde que dá uma excelente cobertura, principalmente na área hospitalar. Então, está bem encaminhado. Hoje eu vou conversar com o prefeito, agora, próximo às 11 horas da manhã, e nós vamos, ainda faltam alguns detalhes, algumas informações que estão faltando, para que depois nós possamos fazer o cálculo atuarial e, se Deus quiser, dentro dos próximos dias, nós poder estar assinando o contrato com a Prefeitura de Santa Maria. Perfeito. Especialmente no momento em que nós estamos vivendo, né? Um plano de saúde, hoje, faz toda a diferença em tempos de pandemia. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de trazer? Faz toda a diferença. Inclusive, o IP tem auxiliado muito o sistema único para cobertura, para desafogar um pouco as questões dessas demandas que existem, através dos leitos que são credenciados ao IP. E eu espero, é claro, que a gente está enfrentando muita dificuldade, inclusive o gasto com o IP aumentou muito durante essa pandemia. E a gente espera que esse momento passe, que volte à normalidade, e a gente possa também sair e visitar os municípios, assim, com maior tranquilidade, e para poder oferecer o nosso produto, que nós vendemos saúde. Nós vendemos saúde e queremos que a população fique bem protegida. E o que a gente quer com Santa Maria é isso, fazer parcerias, melhorar a questão da relação com os hospitais, e os hospitais de Santa Maria são parceiros do IP, e nós queremos ampliar essa relação, melhorar, melhorar os convênios, melhorar os contratos, enfim, para que eles possam ter mais rentabilidade também, e nós vamos ficar à disposição. Eu quero retornar numa outra oportunidade para fazer agenda com os hospitais. Esse, já solicitei aqui para o nosso presidente, para que ele seja um facilitador desses encontros, para que a gente possa ter uma relação mais harmoniosa, não que não seja, mas possa ter uma relação mais harmoniosa, e possamos melhorar a vida das pessoas que precisam do IP. Essa é a minha missão, melhorar com mais saúde. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço, fico à disposição, estou sempre à disposição, já deixei meus contatos aqui, e Santa Maria está no meu coração. Outras informações vocês também podem acompanhar pela TV Câmara de Santa Maria, do canal 18.2. Lembrando que é o canal aberto e você pode sintonizar da sua casa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.